E no meio da grande cobertura que a Record News fez durante esse final de semana histórico para o Brasil, a gente viu o reconhecimento do nosso trabalho. Dá uma olhadinha na imagem. A rede de notícias americana CNN utilizou durante todo o dia imagens da nossa cobertura e do jornal Link Record News para noticiar o andamento da votação do impeachment na Câmara. Você acompanha algumas imagens desse momento durante a votação e também ao final, quando o resultado foi anunciado, eles colocaram aí na íntegra a nossa transição da ida do Link Record News para a edição especial do jornal da Record News com o Heródoto Barbeiro. Fato que para a gente evidentemente é marcante, mas que se deve evidentemente também a sua audiência, a sua atenção, você que nos empresta realmente a sua confiança e nos permite levar até você todos os dias as notícias com um time incansável, Lidiane. Foram mais de 50 horas, só ontem, mais de 15 horas aqui em transmissões ao vivo. Crédito que a gente não pode deixar de dar a toda a equipe de jornalistas, de técnicos que vão dos cinegrafistas, pessoal todo de apoio ao estúdio, todo o pessoal do Switcher, que é a nossa central técnica lá em cima, e claro, sob o comando do nosso chefe de redação, Ailton Mineiro Nasser. Então, tudo isso se deve a uma equipe comprometida e a você, telespectador, que nos permite entrar na sua casa todos os dias. Com certeza, você telespectador que inclusive participou também, enviou milhares de mensagens, recebemos aqui muitas participações pelo WhatsApp, pelas redes sociais, recebemos imagens, vídeos, depoimentos, votos na nossa enquete, aliás, uma enquete nunca durou tantos dias assim como a que colocamos no ar na sexta-feira, perguntando se você acha que a democracia pode ser prejudicada com todo esse processo, realmente o carinho e o acolhimento que nós recebemos de vocês, telespectadores e internautas, é muito gratificante. Isso faz com que o jornalista, além de cumprir o papel realmente de contar a história, e ao vivo, como vocês viram aqui na tela, sinta a gratificação da profissão e do reconhecimento. Estar na CNN, isso sim, é o reconhecimento de uma rede de notícias a um canal que cumpre o mesmo papel, notícia, noticiar você que está aí do outro lado da melhor forma possível. É esse o nosso objetivo, é o nosso dever, é o que a gente aqui na Record News como um todo vai continuar fazendo sempre. Exatamente, sem falar nas milhares de mensagens, infelizmente impossível relatar todas, mas estão ali nas redes sociais e também no recorde de audiência, pelo que a gente agradece mais uma vez a você.